Governo se rala a auditoria da dívida ao hospital estrangeiro, não é bem o montante, estou com o Ruanulo. Primeiro-ministro, que é a relação na negociação quinta, muito com o membro do governo Sira, o deputado Sira, o se bancar a governo União, discutindo o plano na política, a governo União, batindo a noite, na avaliação para serviços durante o ano. E encontro onde discutimos com a nova plana, a torcida a dívida e a governo anterior, não é bem o governo se rala a auditoria da dívida a ira com o ano. A reunião coordenação NEMOS decide ato selo dívidas o se governo ULUC, mas bem, na fatinhala a auditoria da execução do orçamento geral do estado, governo ULUC-Nian. O nono governo promete ato controle da execução do orçamento da instituição do estado RUTHUTU. O nono governo NEMOS celebra o contrato com a autoridade de auditoria internacional no ralo da dão auditoria. A reunião NEMOS decide ato ralo auditoria para a instituição pública do Sira RUTHUTU, onde evita irregularidades. Tamba, ouçam, povo NEM. A reunião NEM ato consolida rodeamente em lutar na amizade de partidos NERTE no OPD, ato assegura a estabilidade governativa do mandato remata. Apresenta o programa ação batida no INEB reflete e orçamento geral do estado TINANRI, RUTHUTU, na avaliação com a execução do orçamento geral do estado TINANNE. Consolida rodeamente em lutar com a ligação entre partidos NERTE no Partido Democrático, ato assegura a estabilidade governativa no governo NEM, tomando o mandato remata e atinando 2028. Membro-governo no membro-parlamento ou se bancada governo Nian ralo a avaliação hamutu khodihare ba execução OZE 2024 no identifica desempenho NERTE SEIDAUK máximo no BUCA, ato hadia, liutam ba 2025 no continua desempenho diak, NERTE ATINZIONA e a 2024. Membro-governo Sira apresenta plano ação no programa NEBER Reflete e a orçamento geral do estado 2025 ba membro-parlamento ou se bancada governo. NUNE, membro-parlamento ou se bancada governo e a entendimento diak conaba OZE 2025 no prepara ba discussão proposta OZE 2025 e a parlamento nacional e a tempo BESIGMAI. A meta em coordenação serviço entre membro-governo Sira ato implementa RODIAC plano no programa anual BATINAN 2025 e a reunião NEBER primeiro-ministro Karela Sanna Guzmão a nessa presidente do partido CNRT presidente do partido democrático Mariano Assana Misabino o submembro-governo no bancada governo ato aturo prestação de serviço diago ao público também a parlamento nacional no governo maila OZ ato ucun maiba ato servirai no povo Timor-Leste Agostinho da Costa bem-vindo a SEMENES GEMEN GEMEN